E nesse final de semana tivemos vazado os gerais das cartas base da nova temporada do FC 25 nas plataformas de console. E como sabemos aqui no mobile não vamos ter reset, mas nós provavelmente vamos passar por uma grande atualização. Grande atualização que vai atualizar o geral das cartas base como essa do Neymar, vai trazer jogadores como o Ender, que talvez aqui pra temporada, dado em vista que o Campeonato Brasileiro não é licenciado dentro dos jogos da EA Sports, e ainda por cima, vai retirar alguns jogadores que talvez saíram pra ligas não licenciadas. Como o caso do próprio Thiago Almada, que defende o meu fogão, na última temporada estava no Atlanta, o Atlanta estava na MLS, só que o Botafogo não está, então provavelmente ele vai sair do jogo. E assim galera, vamos trocar uma ideia pra ver como estão esses gerais, né? Até porque diretamente sabemos que dado na época do lançamento do FC 24 nas outras plataformas, aqui no mobile veio praticamente na mesma linha, né? Pouca coisa mudou. Quem era um grande destaque ali dentro do console, era um grande destaque aqui também. Vídeo caso do próprio Mbappé que ganhou a maior potência na época, que era 91. Será que ele se manteve com a potência 91? Bora saber disso, né? Mas antes, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários O que você achou dessa lista que eu vou trazer pra vocês, né? E lembrando, tropinha, ainda não temos data ao certo dessa grande atualização, mas ela deve estar bem próxima aqui da temporada, né? Mais ou menos há um mês a gente deve estar no dia de hoje. Enfim, bora que bora lá pro X. E basicamente, rapaziada, vamos falar agora do top 50, ou seria top 35, né? Até porque aqui dentro dessa lista que vocês estão vendo, as mulheres estão inclusas. E sabemos que pro mobile ainda não temos essa realidade. E eu olhei aqui e são 35 jogadores, no caso, do sexo masculino, que estão nessa lista dos principais da temporada. Vamos começar de baixo pra cima? Primeiramente falando aqui dos gerais 87, né? Gondogan já no Manchester City, Dibo Martínez que subiu de geral, De Jong que também subiu de geral, Muziala, Bastone, Saliba e Ian Sommer. Desses aqui citados, galera, sendo muito sincero com vocês, eu gosto da ideia de dar um overall top pro Saliba, eu gosto da ideia do Muziala também ganhar um overall top, mas Bastone, De Jong, talvez até o próprio Sommer, Bastone e Sommer pela temporada pela Inter, legal, mas não sei se eles são tão grandes estrelas assim, né? O próprio De Jong, galera, às vezes eu acho que ele é um pouco superestimado, né? Ele é um ótimo jogador, mas gerar 87 pra ele, eu acho que seria bastante coisa, né? Se ele se mantivesse no 8-5 ali, dadas as apresentações básicas dele, eu acho que não seria loucura. Enfim, comenta aí. Passando pro ger 8-8, temos o goleiro Ederson, Bernardo Silva, Phil Foden e Griezmann. Foden que fez uma temporada passada espetacular e foi eleito o melhor jogador ali do campeonato inglês. Realmente é interessante que ele esteja aqui nos top 50, né? Já no caso do Griezmann, galera, o que vale observar aqui é que ele foi deslocado de posição e isso pode acontecer no mobile também, né? Ele sai ali de SA ou meia armador e vira literalmente um atacante. Goleiro Ederson e Bernardo Silva, se mantendo nesse geral que eles estão, tá ok, né? São jogadores aí que sempre estão fazendo temporadas muito regulares. Ainda no ger 8-8 podemos citar Cobel, que no caso eu acho que saiu do 85 e foi ao 88. Pela última temporada pode ser bem top também, ganhou bastante destaque. Lewandowski, galera, se eu não me engano, caiu um geral. Lewandowski que já foi uma das estrelas aí diretamente do futebol mundial. Hoje eu acho que tá ali no Barcelona, mas deve um pouco necessariamente pra projeção que a gente imaginava que poderia chegar. E ainda por cima, né? Rubem Dias no 8-8, o Rudigeru no 8-8, Valverde no 8-8 e Florian Wurtz, que eu acho que é bem merecido, tá? O próprio Valverde também, galera, poderia, dependendo, ter até um 8-9, tá? Que eu acho que ele é um cara ali que tem um destaque no cenário do futebol mundial bem alto, se tratando de um jogador uruguaio e que está no Real Madrid há tantos anos, sendo às vezes até capitão. Rudiger e Rubem Dias no 8-8, eu acho que é bem equilibrado. Não daria nada acima, mas também não sei se eu colocaria tão abaixo. E aí, rapaziada, passando pela primeira página aqui, que seria o top 25 aqui do game, né? Por potencial geral, o goleiro Jean Oblak estaria à frente dos outros que foram citados, também no geral 8-8. Lewandowski, galera, saiu da posição ali talvez de SA pra gente no mobile. Foi pra ponta direita, mas caiu dois gerais aqui no console. Será que pra gente esse impacto vai acontecer? Até porque, galera, sendo muito sincero com vocês, manos, eu acho que o Messi é um gold, tá? Mas geral 90 pra ele jogando numa liga tão inferior, realmente eu acho que era meio superestimado. Então, 8-8 eu acho que tá de bom tamanho. Se colocaram o robôzão na temporada passada no 8-6, por exemplo, um 8-8 pro Messi, tá bom. E começando o 8-9, galera, falando de goleiros, podemos citar Courtois, que ficou de fora de praticamente toda a temporada passada. E o goleiro Alisson, que fez uma temporada muito irregular, né? Assim, galera, eu acho que o Alisson também foi superestimado aqui. Mas dada a situação de CBR, eu vou puxar saco, vou manter ele por aqui. Sobre Donnarumma, pela temporada consistente no Paris, a primeira, diga-se de passagem, a nível de ser 100% titular, acho bem válido, né? Dar um 0-8-9 pra ele. Lautaro Martínez, que às vezes é um jogador que a gente não entende muito bem, que entrega muito pouco na seleção, às vezes melhora ou às vezes piora, ele ganha o geral 89 também. Mas eu acho que é muito mais por conta, diretamente, da Série A, que ele foi um grande destaque na passada, do que necessariamente pelo selecionado. Martinho Odegar, agora, é deslocado pra meio campista, né? Ele ganha aqui gerar 8-9. E além disso, né? Moussala também nos gera 8-9. Passando mais adiante, temos o goleiro Ter Stegen do Barcelona, que eu não sei também se eu colocaria 8-9, eu desceria um pouquinho. Talvez ali um 8-7 ou 8-8, apesar de eu achar que é um bom goleiro. Van Dijk 8-9, top também. E talvez uma das maiores ascensões que pode respingar aqui no mobile, é a do Bellingham, né? Principalmente porque agora ele é a capa do jogo, e eu acho que isso pode ter influenciado também pra ele ganhar um overall tão alto. E ainda por cima, né? Sair de meio campista pra ir pra meio armador. Ele sai do GR 86 pro 90. É uma progressão absurda, né? De quatro gerais. No GR 90 também, temos o Kevin De Bruyne, que seria ali um dos top jogadores, né? Estaria praticamente ali no top 5 do game. Harry Kane, também no geral 90. Eu acho que também, às vezes, é superestimado, mas ele sendo ali um dos maiores artilheiros da temporada passada. E eu acho que se manter ele no GR 90 é mais do que justo diretamente pra ele, né? Como carta e como jogador de maneira geral. E talvez, galera, uma coisa que eu acho que foi um pouco meio indelicado da EA. Vini Malvadeza no GR 90, que pra mim, galera, foi um dos melhores jogadores, quiçá o melhor da temporada europeia no ano passado, galera. Então, eu talvez daria pra ele um overall potencial 91. Mas assim, galera, vamos trocar ideia sobre isso já já. O Haaland, Mbappé e o Rodri todos ganharam o geral 91, que é o máximo, no caso, dessa temporada. E assim, galera, eu trocaria o Rodri pelo Vini Júnior, galera. Sendo muito sincero com vocês. Até eu acho que o Rodri é um baita jogador, mas eu acho que overall ou potencial 91 pro Rodri, eu acho muita coisa, mano. Eu daria pra ele um 89. Colocaria o Vini no 91. Assim, é a minha opinião. E comenta aí nos comentários a sua, né? Lembrando que diretamente, galera, eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês, até porque no mobile tá muito aproximado do console, tá? Eles diretamente, praticamente, só espelham pra nossa plataforma. E os jogadores, talvez, com a melhor potência no top 35 do jogo, seriam esses que vocês estão vendo. E aí, tropinha, saíram algumas outras potências também de jogadores que dá pra trazer aqui pra vocês, né? O Robozão se manteve ali no overall 86, como vocês estão vendo, né? Eu acho que, de fato, pela temporada que ele fez, ele se manter no 86 ou ter acendido, talvez, a um 87, 88. Seria bem interessante. Já o Neymar, galera, ficou praticamente parado a temporada inteira, né? E a EA resolveu diminuir aí o overall dele em dois gerais. Ele cai do 89 pro 87. Duas subidas legais de overall foram de Frimpong e Grimaldo que, evidentemente, figuraram a seleção do Tote, figuraram a seleção dos Totes e são jogadores aí que são principais destaques na temporada passada do Leverkusen. Então, sem sombra de dúvidas, dar mais dois pra esses jogadores foi extremamente legal. Então, o Frimpong saiu do 8-3 como ala e foi ao 8-5 e o Grimaldo saiu do 8-4 e foi ao 8-6 também como ala, mas só que pelo lado esquerdo. E ainda por cima, galera, vale lembrar que pra quem quiser saber em qual potência que o Hendrick ficou, ele ficou com o overall 77, né, manos? Que mal ou bem, assim, se a gente parar pra analisar, não tá de tudo ruim, não. E se a gente parar pra analisar espelhado pro mobile, galera, deve ficar no mínimo ali um 7-5. Já o Nico Williams, tropa, que foi aí o principal aí jogador, um dos principais destaques da Espanha na Euro, ganhou aqui a posição de meia esquerda e ficou no 8-5. E retornando ali com vocês do X, galera, lembra que ontem na live teve várias atualizações de conteúdo, uma em cima da outra, que foram umas quatro ao todo? Galera, parece que a EA já removeu alguns jogadores que tinham versões dentro do game e que necessariamente, né, saíram das equipes que têm licença dentro do jogo. Eu citei pra vocês o caso do Thiago Almada e eu fui buscar o jogador aqui pra exemplificar pra vocês, galera, ó. E se a gente basicamente aqui deu uma analisada, ó, já removeram todas as cartas do Almada de dentro do jogo. Tanto carta de seleção da semana, quanto desse evento aqui da MLS, que ele tinha uma carta, né, de geral muito alto, e até mesmo as cartas dele do evento de momentos, galera, que é uma carta ali ou era uma carta de geral 82. Um outro jogador que a gente pode citar também, tropa, ó, é o Matias Vinha, né, que tinha cartinhas ali, se eu não me engano, ou no Birdermouth ou na Roma, ó. Ele também já não faz mais parte aqui das cartas que estão no jogo. Exatamente por ter saído da equipe, exatamente por ter saído de equipes licenciadas pra uma equipe não licenciada, como é o Flamengo. E quem se lembra que na Libertadores nós tínhamos ali o Delacruz, ó. Ele também já não faz mais parte do game. E um outro brasileiro que a gente pode citar, galera, é o Felipe Anderson, né, que foi pro Palmeiras, ó, e também não compõe mais o quadro de jogadores do FC Mobile. Mas enfim, galerinha, comenta aí nos comentários o que que você achou dos novos overais, o que que você achou das cartas já excluídas de dentro do game. E assim, galera, como vocês estão vendo, estamos aí cada vez mais próximos do reinício, ou então, dessa grande atualização. Mas vamos ver quando a EA vai anunciar de fato, até porque daqui a dois dias nós temos o evento Astros Retro chegando, né? E talvez uma beta, talvez outras situações, entre outros. Enfim, vamos limitar o assunto por aqui, pra gente não desdobrar mais situações. Tamo junto! Tchau!